Infelizmente, a gente foi logo pela manhã, fomos todos deparados aí com a notícia, infelizmente, do falecimento da nossa cantora, mestra divina, Gal Costa, aos 77 anos, vítima de um infarto fulminante, vítima de um infarto miocárdio agudo e morreu em casa. Você sabe, Gal Costa, eu acho que ela tem um fator tão determinante na música popular brasileira, dentro da MPB. Eu acho que, junto com a Gal Costa, ela abre caminho para grandes outras cantoras, principalmente nordestinas, baianas. Aí você vê também chegando Maria Bethânia, depois Ivete Sangalo. Então, eu acho que ela serve também de palco e de iniciativa para tantas outras artistas que vieram aí em todo aquele movimento, desde lá da Tropicália, enfim, chegando aí e alcançando todo o sucesso. Eu acho que a morte da Gal Costa, eu acho que ela traz justamente uma reflexão interessante para a vida da gente, porque no momento em que a nossa música, a nossa cultura, principalmente a música popular brasileira, ela está tão difundida em algumas outras questões. Por exemplo, eu acho que essa divinização da mediocridade que a gente vê hoje em dia, todo mundo fazendo muito sucesso, você simplesmente lança alguma coisa, pronto, já estourou, não existe mais um critério artístico da música popular, enfim. E o nosso grande registro, principalmente aqui no Brasil, sempre foi a música popular brasileira, a nossa famosa MPB, tendo que até hoje, em todos os estabelecimentos, quando a gente chega e descobre que tem um brasileiro ou brasileira dentro dos estabelecimentos lá fora, eles fazem questão de tocar a música popular brasileira, porque é, sem dúvida alguma, eu acho que um dos maiores e grandes registros que nós temos aí no nosso país. guardadas as devidas proporções, o que realmente ainda sobrou e ainda sobra aí para nossos ouvidos é uma boa música, inclusive quando a gente fala desse movimento aí da Tropicália, que alavancou aí Gal Costa, que trouxe também Maria Britânia, Caetano, Gilberto Gil, enfim, e todos os outros artistas. É uma pena quando a gente recebe uma notícia como essa, como eu disse para vocês, porque traz realmente essa perda, não é só a perda da cantora, eu acho que também é a perda da artista, de que vem realmente navegando, buscando, trazendo uma nova identidade e, na época, trazendo e gritando o meu nome é Gal, Gal, né, enfrentando ali todo o movimento da ditadura e depois também o machismo imperando naquela época, e ela surge com aquelas roupas para lá de exuberantes, que na verdade eram só uns vestidões e o cabelão, enfrentando realmente toda a questão cultural da época, e ela se põe, se põe entre as maiores cantoras do Brasil e, quiçá, do mundo, né, com uma voz referência única e confundível, né, essa verdadeira era a Gal Costa, que a gente, infelizmente, perdeu hoje na manhã, hoje do dia 9, vítima de um infarto agudo do miocárdio em casa, inclusive o corpo da cantora acabou de deixar a casa dela aqui em São Paulo, foi retirado agora há pouco, e o velório da cantora vai começar na sexta-feira, às 10 horas da manhã, no funeral home, aqui em São Paulo, nos jardins, e depois o corpo da Gal Costa vai ser levado para Salvador, onde ela vai ser sepultada ou cremada. A família ainda não definiu, né, mas com toda certeza não sabem se vão cremar aqui em São Paulo, ou se for sepultar, ou se levarão para ser sepultada na Bahia, e também a questão de ser cremada, enfim, aí eles que vão decidir o que eles vão fazer. Bom, de certa forma, eu acho que cabe a nós, eu acho que fazermos uma reflexão muito interessante aí sobre a grande carreira da Gal Costa, que até hoje se falava muito de Gal, quem é que não conhece Gal Costa aqui no Brasil, lá fora, no exterior, enfim, e ela veio realmente para ficar, ficou nos nossos corações, e talvez a única coisa que sobrará para nós até hoje será a saudade, né? Tchau, tchau, tchau.